Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e a gente vai pro segundo vídeo dos dias de hoje Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês dentro do novo evento da Infinity Club aqui de Natal Normalmente nesses eventos sempre tem que pagar alguma coisa, então eu vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não Também vou comprar junto com vocês o dragão de graça do evento de Natal E vou mostrar pra vocês como pega um fundo exclusivo árabe em comemoração aqui dentro da Vakin Life Um vídeo cheio de informações então pra vocês e por causa disso eu já peço pra você deixar seu curtido embaixo Se é novo no canal aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio Eu vou dividir esse vídeo em tópicos porque ele tem 3 temas, né? E você pode conferir esses tópicos aí na descrição que vai ter o tempinho exato pra você clicar pra ir pra parte do vídeo que você quer Mas obviamente que eu recomendo que você assista o vídeo inteiro A gente vai começar com o Infinity Club de Natal porque eu acho justo já que a gente tá nessa época do ano Enquanto aqui a minha tela carrega eu gostaria de avisar pra vocês que eu já postei um vídeo hoje Eu postei um vídeo de como pegar a nova Insignia aqui dentro da Vakin Life, a Insignia Masterchef Então eu recomendo que vocês assistam porque lá também tem como pegar mais brinquedos pra você pegar os seus itens de graça Sobre o Infinity o ingresso é 99 Ava Coins, então vamos entrar aqui no evento pra ver como que ele está Pra ver o prêmio, provavelmente vai ser um fundo de perfil, normalmente o Infinity dá um prêmio de fundo de perfil Acho que 99 Ava Coins é um preço bem ok Tem eventos que eles pedem pra você pegar roupas, então eu prefiro muito mais pagar 99 Ava Coins Porque normalmente a roupa é mais cara que isso E ali a gente já vê o brinquedo, vamos ver aqui a recompensa Hexágono do Infinito Bom, eu realmente achei que ia ser um fundo de Natal, mas aparentemente não é um fundo de Natal Não acho que essa sala está muito tematizada de Natal também Parece só mais um evento normal da Infinity ali, a gente tem uma DJ bonitona tocando música pra gente As pessoas estão vestidas aqui com roupa de Natal no caso, né Mas eu acho que podia só ser um evento da Infinity normal Não tem nada de diferente assim pra ser chamada de um evento de Natal, não tem nenhuma decoração, nenhum nada O que é um pouco decepcionante Mas o fundo ali parece bem bonito, a gente já vai ver ele no perfil Eu acho que pelo fundo vale a pena Vamos já conferir ele aqui pra ver se ele vale os 99 Ava Coins então Eu de verdade achei que eles iam fazer um fundo tipo esse aqui que eu tô usando, sabe Uma coisa do Infinity pro vermelho, algo do tipo Mas realmente não foi, só que ele parece ser um fundo bem legal Só vamos achar ele aqui Hexágonos do Infinito Eu achei bem bonito de verdade, muito legal Fácil de combinar as cores Um fundo bem feito com uma qualidade gráfica muito alta Só pra vocês terem uma comparação aí de um fundo que era da Infinity antigo E esse fundo novo É um fundo que eu acho que vale muito a pena os 99 Ava Coins Você consegue usar aqui com várias roupas Se eu tirar, por exemplo, a parte vermelha do meu look aqui Já daria pra usar esse fundo Então, primeira parte desse vídeo Evento da Infinity Club É um evento de Natal? Não diria que é um evento de Natal porque não parece nada, né Só o nome ali do evento realmente Mas é um evento que vale a pena você entrar pra pegar o fundo Vamos agora pra segunda parte desse vídeo Que é pegando o meu dragãozinho de graça no Natal E pra isso você vai entrar na sala Banquete Festivo Essa sala Feira de Inverno Vila do Visco É a sala do evento de Natal normal Mas o dragão, ele tá aqui na Banquete Festivo A asa tá na outra sala O dragão também custa mil brinquedos Igual custa a asa E essa sala do Banquete Festivo É a sala que você vai entrar pra pegar a Insignia Você tem que fazer 27 receitas pra pegar a Insignia Eu já até vou mostrar depois ela aqui pra vocês Mas eu já gravei um vídeo e já postei aqui no canal Sobre isso com todas as receitas Pra vocês pegarem aqui dentro E como vocês veem que eu tô com 2.200 brinquedos Eu ganhei muito brinquedo fazendo essas receitas Porque cada receita que você faz, você ganha brinquedos E são 27 Então agora eu vou vir com vocês aqui Comprar o meu dragãozinho de graça Nas guloseimas do Papai Noel Como vocês podem ver, ele tem o chapeuzinho aqui O dragão festivo Petkin Confirmar compra com certeza Só pra vocês terem uma noção da quantidade de brinquedos, gente Eu comecei a fazer as receitas Eu estava com uns 500 e eu fui pra 2.200 Estou com o item do em dobro Mas se você não tiver, você consegue pegar o dragão tranquilamente Só fazendo as receitas Porque realmente esses brinquedos Vêm aqui em grandes quantidades Por fazer as receitas E agora eu vou mostrar pra vocês, né Um pouco aqui dos itens Então a gente tem esse dragão festivo Que tem um pote de comida ali embaixo pra ele Ele vem no chapeuzinho É um dragão extremamente específico E como eu tinha dito pra vocês Que eu ia mostrar a asa também Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Eu acho que vocês perceberam que são de presentes diferentes, né Então a asa vem pelo LKWD Santa Claus Que é o Papai Noel E aqui tem a Mr. Claus Que é a que dá pra você o dragãozinho Ambos os itens custam mil brinquedos Se você tiver com o em dobro Você vai conseguir pegar tranquilamente Se você não tiver, eu acho que você consegue pegar a Insignia Pelo menos um desses itens aqui De boaça, tá gente Porque realmente esse evento do banquete Ele dá muitos brinquedos A asa, pra quem perguntou também É versão masculina e feminina, tá Então se você compra uma Você ganha as duas automaticamente Minha opinião sobre esses dois itens Tipo assim, Isa, qual que eu pego Se eu conseguir pegar um só Pega aquilo que você acha que você vai usar mais Os dois itens são extremamente específicos No caso do dragãozinho aqui Ele tem um chapeuzinho de Natal A asa também é super temática Então eu não acho que você vai usar esses itens Fora dessa época do ano Pega realmente aquilo que você gostar mais Que você achar que vale mais a pena pra você O dragão é um item muito mais caro Do que uma asa, né Mas é um petkin Não usa no avatar Então realmente escolha aí O que você acha que você vai usar mais Em termos de custo Obviamente o dragão vale mais a pena Mas se você não for usar nenhum esse dragão Não tem por que pegar ele Dê preferência pra asa Já que a gente já tá aqui Eu vou colocar ele no meu perfil Porque como eu disse pra vocês Ele é um petkin extremamente específico E só vai dar pra usar Nessa época do ano Então eu quero colocar ele aqui No perfil com a minha avatar E já combina com o louquinho, né? Tá bem bonitinho Agora a gente vai pra terceira parte desse vídeo Que é o fundo exclusivo árabe O Zé que me mandou mensagem Sobre esse fundo hoje Eu ainda acho que ele está com ele no perfil Que é esse fundo aqui de perfil Ele é um fundo exclusivo Para o pessoal do server árabe Eu vou mostrar pra vocês agora Como que pega, tá gente? Não é nada ilegal, não É só uma mudança de server Vocês vão ver que é tudo coisa do próprio jogo mesmo É que tem alguns prêmios Que eles acabam liberando Pra jogadores específicos E o Wava Kim deixa a gente pegar Se a gente mudar o nosso idioma, viu? Não é nada demais, realmente Não é perigoso fazer isso Vem aqui em definições Vem aqui em idioma E coloca nesse último idioma Que é o idioma árabe Confirma E como vocês leram ali Você precisa fechar e abrir seu jogo E é isso que eu vou fazer agora Pro idioma ser aplicado Que como vocês veem aí na minha tela Ainda tá em português Agora que eu já fechei E abri meu jogo de novo Como vocês veem aqui Ele tá inteiro em árabe Tá todo diferente E no painel dos eventos aqui Das novidades Tá vendo? Tem o concurso de moda Tem os eventos e tem as novidades Tá diferente também O que você vai fazer? Você vai descer E procurar essa tela aqui Que tem essa personagem Esses dois personagens Tem uns negocinhos de evacuões ali É nessa tela aqui E você vai clicar Pra entrar na sala Esse banner aí Vai te redirecionar Pro evento Provavelmente você não vai entender Nada do que está escrito Pois não é o nosso idioma Eu particularmente Não entendo nada Se alguém fala árabe E aí Parabéns pra você Deve ser uma língua Muito difícil Mas se orientem ali Então pelas imagens A hora que você abre o jogo Já vai aparecer Dá só aquela decidinha De live ali Que você já vai achar A imagem Você vai ser redirecionado Pra essa sala Aqui Como vocês podem perceber Tem gente no chat Falando inglês Então mais pessoas Estão trocando O idioma Também E aí você tem O presente Aqui Logo que você Entra na sala Clica nele Normal E você clica Pra pegar O seu fundo Vai aparecer Assim na sua tela E é desse jeito Então que você pega O seu fundo árabe Exclusivo É só trocando O idioma mesmo E agora que você fez isso Você pode voltar Pro português Eu não acho que você Vai querer deixar assim Então clica ali na engrenagem Vê aqui no mundinho Que é a primeira opção E volta aqui O seu avaquim Pra português E ele vai voltar Pra português Obviamente Quando você fechar E abrir o jogo De novo Eu vou fazer O encerramento Desse vídeo Com um pouquinho árabe Mesmo Porque não faz Muita diferença Então eu espero Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar Se inscrever no canal E ativar o sininho Compartilha esse vídeo Com algum amigo Ou amiga Mostra essas novidades Pra ele Porque tem fundo de graça No Infinity Tem fundo de graça Aqui nesse evento árabe Tem a dica ali Dos dragões Assiste o outro vídeo Da Insignia também Que ele tá super Completinho pra vocês Eu fiz esses dois vídeos Hoje com muito carinho Realmente pra deixar Vocês antenados aí De todas as novidades Do avaqui E bom meus queridos Agora eu oficialmente Encerro esse vídeo Por aqui Muito obrigada Por assistir Um beijão Adoro vocês E até o próximo E até o próximo